Por lá, Arthur Franco da Silva de Itapapuã, São Paulo, o Toro Cigano pra ele no voar de Assade, ajeitando por lá. Ele se tomando pra fora, o Toro Franco da Silva, o Toro Cigano pra ele no voar de Assade, na mão dele, remota acompanhando. O Bracinho é rico, esse por lá no meu peito vai parar, e Zamarri pula fora. É pra Curitiba os trabalhos de Arthur Franco da Silva, segura a fatinha, eu falei pra você, é um menino com apenas 16 anos de idade, emancipado pelos pais, vem fazendo um trabalho perfeito. A semana passada ganhou o primeiro título de campeão em sua carreira, ganhando o título de campeão de Itapuã no estado de São Paulo. Terceiro colocado na etapa de Itapapuã, com apenas 16 anos fazendo, Jus, um trabalho perfeito. Um ótimo Toro do Prandel do Coal de Assade, vence os 8 segundos, aguardando nota no sistema de imagens. 86 pontos e meio, Arthur Franco. Ele lá da cidade de Lins, São Paulo, vai morar no signo. O touro é o signo, o touro da companhia, marca J de Rodeiro. Abrindo, abrindo, decolando, me ajudando, vai morar no signo, a boiada é pesada, em cima da sua mão, vai parar no voo, sabe as palmas a ele, boa demais, meu garoto. Abrice o dezembro, mais um show de apresentação, pobre show. No grauzinho, o sinal da campanha, o trabalho do Paulinho está representante feliz do estado de São Paulo. Lucas, que agora faz o conjunto perfeito, é um ótimo, todo o touro signo pela praia de esteja. A favor do dono Lucas, ele mostra a ciência durante os 8 segundos. Não dá espaço para o touro, conclui os 8, com o maestrinho, oferecer essa passada, toda a comissão organizadora de Bacuriti, em nome do presidente Patinho, trazendo o que há de melhor no rodeio em todos, do país, é a equipe dezembro, aguardando nota no sistema de imagens, nota 87 pontos e meio. E aí, no Mato Grosso do Sul, a vira aí, o diamante para ele, é o touro diamante do Fua de Assade, tem que traga... É, Maitan, eu presentei a você, que esse touro ano passado proporcionou o título de campeão para o João Pinto do Rocha, e é o Luiz Felipe, os trabalhos que ele faz, é o atual vice-campeão brasileiro do campeonato dezembro. Pula para a esquerda, um super touro do plantel do Fua de Assade, lá de Salles, do estado de São Paulo, com o Clus 8, com maestria, aguardando nota Luiz Felipe. Lucas Coveia, ele vem de Corporema, touro para ele, é tela quente, a boiada, JHI, rodeu em touro! A rama, abriu a porteira, foi embora, meu menino, manda o braço, entrou, rodando na tua! Pula, manda e bota, manda e bota, estica e bota, controlando, remando até 28 segundos, parando na torno sensacional, pula fora! Cristiano Moni Feira. É depois a dele, bem dezembro. Eu presentei um conjunto perfeito da comissão analisadora de Macorintia, em nome do presidente Patinho, trazendo o campeonato dezembro, com as grandes estrelas de Moni Feira, pelo segundo ano consecutivo. E o Gouveia faz um trabalho perfeito, pula para a esquerda, a favor da mão dele, ele fecha e faz uma boa passada, durante os 8 segundos, aguardando nota Gouveia! O touro é o Império Gold, o touro da companhia JHI, que vai e decola lá! O Império Gold da JHI decolou! Vai garoto, vai garoto, em cima da sua mão, aproveita o barroca, ele vai parar! Vou cadê as palmas a ele, é bonita de cima e pula fora! Abrice o dezembro, um show de apresentação, primeira parada da noite, Fabrício! E um conjunto perfeito do José Roberto Belchardes, representante de Olímpia, no estado de São Paulo. E sorteou um ótimo exemplar de pulos da cena e do JHI, ó. Um conjunto bamba, primeira noite de competição, um pulo da cena e pula para a direita, a perna de fora, a perna de esquerda dele, alivia a esporia e mostra para o juiz que ele tem total novinha da situação, consegue fazer a boa passada, aguardando nota Gouveia! Campeonato dezembro, os Redmans, prontos para mais uma batalha!